Quanto ganha um fisiculturista? Qual seria uma renda mensal deste atleta que vive do seu corpo? Pois bem, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque quando falamos de qualquer esporte que não seja futebol, nós estamos falando de um salário que tende a ser às vezes muito bom, mas muito distante de ser alguém que vai ter uma capacidade financeira enorme, de comprar iate, navio, vai lá se saber. Um fisiculturista, quando vai falar de um salário, nós temos grandes diferenças entre o futebol. Eu vou falar um pouquinho aqui do futebol, só porque talvez seja mais popular para todo mundo mesmo. O que acontece? No futebol, normalmente o jogador joga por um clube e tem um salário muito grande. Quando você fala de um atleta, ele não joga por clube nenhum, ele não representa nada. Não que ele não possa, mas ele não precisa. Um jogador de futebol profissional tem que estar em um time. Agora, um fisiculturista não tem time, ele vai lá e vai competir sozinho. Sobe no palco, se ele for o melhor, ele vence. Portanto, o fisiculturista não tem salário, não tem. Ele não tem como ser empregado pelo esporte. Onde ele ganha dinheiro? Numa remuneração, caso ele seja campeão. Então, se ele for campeão, ele vai ganhar lá o necessário para ele viver. Um pote de BCAA, um quilo de maltodextrina, numa sacola de papelão. Ah, mas tem alguns que ganham um cheque. Mas mesmo o cheque do Mr. Olympia é muito fraco. Claro que existem outras maneiras de se ganhar dinheiro. Então, a primeira resposta é, não existe um salário de fisiculturista. Você não ganha para ser fisiculturista. Você é fisiculturista, então você começa a perceber que primeiro você tem que colocar de você. E aí, depois, as pessoas vendo a visibilidade que você tem, o corpo que você tem, a genética, o seu empenho, uma projeção de que você pode ser dentro do esporte, você começa a chamar a atenção de pessoas que vão chegar junto com o dinheirinho. Quem são essas pessoas? Normalmente, patrocínios vindos hoje de marcas de suplementação. Nós temos marcas de suplementação, farmácias de manipulação como Oficial Farma, melhor e maior farmácia de manipulação do Brasil. Você tem hoje empresa de pasta de amendoim, você tem empresa de bracelete, camiseta, roupa. Aí tem um monte de coisa, mas o mais forte ainda, pelo menos das pessoas que eu converso, que vão pagar melhor, são as empresas de suplemento. Inclusive, tem até questionamentos. Se a minha imagem é essa, por que na empresa de suplemento eu ganho mais do que nas outras? Ou melhor, por que nas outras eu ganho menos? Por que uma loja de camiseta quer pagar menos do que uma empresa de suplementação? Então, tem essas discussões entre os empresários. Um fisiculturista, portanto, ele se não tiver uma mídia social para trabalhar, o salário dele abaixa radicalmente. Porque justamente a marca de suplemento quer visibilidade. Então, quanto mais visibilidade se tem, mais a marca vai pagar. Por isso que você vê quem não é do fisiculturismo ou quem é fraco dentro do fisiculturismo. Para um fisiculturista ele é fraco, em termos de físico mesmo, competição. E ele ganha dez vezes mais do que um atleta que tem uma chance de ser muito grande dentro do fisiculturismo. Mas vamos lá, quanto que pode ganhar um fisiculturista? Se você pegar um fisiculturista sem mídia social nenhuma, olha, se ele conseguir ganhar cinco mil reais por mês. Lembrando que é a profissão dele, ele é bom naquilo. Porque às vezes tem gente que pode olhar e falar, mas cinco mil reais é muito dinheiro. Sim, mas pega um funileiro top 10 de São Paulo, cinco mil reais para ele é pouco, porque ele está entre os melhores. Então, um fisiculturista sem mídia social, mesmo ele estando entre os melhores, vai ganhar cinco mil reais. Ele gasta mais no corpo do que isso. Então, normalmente ele tem o desafio de ser fisiculturista e trabalhar com alguma coisa, ter uma empresa, etc. Se a gente pega um fisiculturista que já tem uma mídia social um pouquinho melhor, uma imagem bacana, e imagem eu estou falando indo além do físico, ele pode conseguir aí, vamos colocar nesses valores, entre cinco a dez mil reais de uma empresa de suplementos. Uma imagem boa, não é qualquer um não, não é qualquer fisiculturista. Fisiculturista de imagem boa, com número bom de Instagram, talvez YouTube, Facebook, TikTok, sei lá. De uma farmácia de manipulação, costuma-se ganhar um pouco abaixo disso, talvez uns 50%, pelo que eu escuto falar. Cinco pau de uma empresa de suplementação, mais dois, três mil de uma farmácia de manipulação, deu sete. Uma loja de camiseta, mais uns mil, mil e quinhentos. Mais uma empresa de pasta de amendoim, de algum pingente, alguma coisa nesse sentido. Vamos dizer que totalize dez, quinze mil reais por mês. Porém, ele vai gastar com o shape dele, cinco, seis, sete mil, dez mil por mês, quinze, vinte mil por mês. Então, você vê que mais ou menos o que um fisiculturista acaba conseguindo de salário, ele gasta basicamente na própria, faz uma retroalimentação. Então, ele ganha o dinheiro por causa de um físico e já pega esse dinheiro e investe no físico. E fica assim sucessivamente. Então, normalmente, esse fisiculturista, ele não vive também dos patrocínios. Novamente, eu reforço, nós temos vários níveis de fisiculturista, vários níveis de patrocínio. Pode ser que tenha um que tire vinte, trinta mil com patrocínio por mês, cinquenta mil por mês? Pode ser que sim, mas ele é uma exceção. Na verdade, de dez mil já é uma exceção também, uma exceção boa. Porém, ele tem uma imagem de credibilidade, por causa do seu físico, um degrau acima de outras pessoas. Então, ele pode e normalmente opta por ser um personal trainer, um nutricionista, um fisioterapeuta. Ou seja, ele tem uma profissão fora do fisiculturismo e o fisiculturismo entra como um outdoor para que ele tenha sucesso na sua profissão. Na verdade, para que ajude, porque só o físico não é determinante para o sucesso. Então, aí sim que ele começa a fazer uma extração monetária um pouco mais relevante, porque ele adiciona mais, sei lá, cinco, dez mil com personal, consultas de nutrição, assessoria online, palestras, participações ou alguma coisa nesse sentido. Então, o salário de um fisiculturista não é pré-determinado simplesmente pelo atleta que ele é, igual jogador de futebol. O atleta por si só determina o salário dele. Agora, o fisiculturista tem que ser atleta, ele tem que ser empresário, ele tem que ter uma formação acadêmica. Então, o salário de um fisiculturista a gente não consegue determinar, vai depender dele mesmo. Se tiver fisiculturistas assistindo e quiserem acrescentar alguma coisa, por gentileza o comentário é a casa de vocês. No canal eu sou o porta-voz, eu falei em base dos meus conhecimentos conversando com fisiculturistas, mas o canal é de todos. Então, fique à vontade aqui nos comentários. Se tiver comentários legais eu vou fixando aí, certo? Agora, quanto gasta para ser um fisiculturista? Você está se perguntando disso? Tá, legal. Posso até ganhar um dinheirinho bom, hein? Mas quanto eu gastaria para ser um fisiculturista? Beleza, eu fiz esse vídeo aqui e falei sobre os valores mais corriqueiros para ser um fisiculturista. Dá uma conferida aqui. Dá uma conferida aqui.